Olha, rapaziada, era muito óbvio que isso que a gente tá vendo aqui aconteceria. Final da temporada europeia, só falta basicamente ser decidida a Liga dos Campeões da Europa, Barcelona já teve toda a sua temporada definida e desde o meio da temporada a gente já sabia que o Barcelona era um dos principais interessados no Vitor Roque. Repito, não é o único interessado no Vitor Roque, mas um dos principais. Mas conforme a temporada foi acabando, o Barcelona conseguiu se notabilizar como campeão espanhol. É normal que as especulações voltem a acontecer em relação ao nome da joia do Atlético, né? Porque a gente tem que levar em consideração que o Vitor Roque não é qualquer nome dentro da janela europeia. Ele é um nome de destaque. O Vitor Roque, não vou falar que é um dos principais nomes, mas é um nome que chama atenção. Você tem um nome que é procurado, no mínimo assim, vamos definir como procurado, por Arsenal, por Chelsea, por Manchester United, por Newcastle, por Barcelona. Assim, tem alguma coisa muito especial nesse garoto. E é normal que a imprensa de Barcelona, que gosta absurdamente desse cenário de mercado da bola, de especulação e de tudo mais, é normal que a imprensa de Barcelona volte a tocar no nome do Vitor Roque e questione os profissionais e os personagens do Barcelona em relação ao garoto. E dessa vez, numa coletiva de imprensa, o Xavier Hernandes, ele foi perguntado sobre o Vitor Roque e ele respondeu isso aí. Existe controle sobre o Vitor Roque. Nós o temos observado e temos sob controle. A situação econômica é que vai decidir. E assim, primeiro eu acho que a gente tem que entender o que significa. Nós temos observado, beleza, a gente sabe que o Barcelona realmente é um clube que tem interesse no Vitor Roque e é um clube que realmente observa o Vitor Roque, acompanha o Vitor Roque, já recebeu a família do Vitor Roque, já recebeu o empresário do Vitor Roque, então isso não é novidade nenhuma. Mas esse temos sob controle, que eu acho que é interessante. Porque na minha visão, o que é o temos sob controle? Não é um Vitor Roque que naturalmente vai para o Barcelona. Mas é um Barcelona que deve ter uma conversa com o André Cury, que a gente sabe que é um empresário que tem uma ligação muito forte com o clube catalão. E ele deve ser o seguinte, pô André, eu tenho interesse nesse garoto. Eu tenho uma situação financeira complicada, e a gente já vai falar sobre a situação financeira do Barcelona, que foi uma situação financeira que inclusive impediu dos caras trazerem o Messi de volta. Mas acho que é o seguinte, eu tenho uma situação financeira complicada, mas se outro clube chegar forte pelo Vitor Roque, eu vou me movimentar aqui o suficientemente para trazer esse garoto, porque eu quero ter esse garoto aqui. Eu acho que o recorte, ele é esse, sabe? Não é, ah, um Barcelona já tem um pré-contrato assinado com o Vitor Roque, nem nada nesse sentido. Mas eu acho que é um ponto de, se precisar, a gente vai se movimentar, se não, a gente vai estender o máximo possível para que o Barcelona se recupere financeiramente ao ponto de conseguir pagar o valor que o Atlético acha ideal pelo Vitor Roque. Só que assim, eu acho que tem alguns pontos interessantes acontecendo. Depois a gente fala da parte financeira do Barcelona, porque eu acho que o Vitor Roque do começo do ano, ele valia X. O Vitor Roque de hoje, ele tem um valor diferente. O Vitor Roque, ele se valorizou nesses meses de Atlético, porque é um Vitor Roque cada vez melhor, porque é um Vitor Roque cada vez mais importante para o time e é um Vitor Roque cada vez entrega mais. Então, talvez o Barcelona, que está acompanhando o jogador, não contasse com esse jogador se valorizando mais e o Atlético, sendo o clube que é, ele está entendendo também que esse garoto está se valorizando e ele está entendendo também que é uma peça que está tendo o seu valor de mercado aumentado. Vitor Roque fazendo gols importantes em Libertadores, Vitor Roque sendo importante em jogos grandes, contra times grandes do futebol brasileiro, sendo convocado para a seleção brasileira principal, sendo destaque de seleção brasileira sub-20. Isso porque o Vitor Roque não foi para o Mundial sub-20, rapaziada. Senão, assim, seria mais uma competição que provavelmente o Vitor Roque seria destaque. Então, assim, são seis meses no Atlético, muito bons, cara. Temporada 2023 do Vitor Roque é muito boa. Então, assim, acho que é um ponto para a gente levar em consideração, sabe? O Vitor Roque que ganha valor de mercado, ganha mais clubes interessados, porque nesses seis meses outros clubes chegaram. Então, se o Barcelona se sente muito confortável, eu não sei se essa concorrência permite deixar o Barcelona tão confortável assim. Eu acho que é uma concorrência que vai fazer o Barcelona se coçar. Eu acho que é uma concorrência que vai fazer o Barcelona se questionar mais, sabe? Puta, será que não está na hora de eu investir nesse garoto? Será que o clube da Premier League não pode chegar e pagar? Porque, assim, para o Atlético, pode até ter uma preferência em negociar o Barcelona. Com o Barcelona. Mas, no final das contas, o Atlético vai negociar com quem fizer mais sentido para ele. Pô, se o Barcelona chegar com 20 e o Manchester United chegar com 40, assim, não tem por que negociar com o Barcelona. Mesmo a gente sabendo que o Barcelona é um clube que o Vitor Roque tem interesse de jogar. É normal que o jogador tenha interesse de jogar no Barcelona. Assim, a ligação do Barcelona com o futebol brasileiro é uma ligação muito forte. Sabe, Neymar já jogou lá, Ronaldinho, Ronaldo, Romário. Então, assim, a maioria dos garotos jovens do Brasil tem o Barcelona como um puta clube. Só que, assim, é um Barcelona que agora, como o próprio Xavi falou, tem que resolver pendências financeiras. É um Barcelona que tem que entrar em vários cenários ali, que são cenários que, puta, tem que entrar nas condições da La Liga, tem que entrar nas condições da UEFA. Tem que, pô, negociar jogador tal, negociar jogador tal. O Barcelona recentemente acabou não renovando com o Piquet, não renovando com o Jordi Alba, não renovando com o Busquets. São todos jogadores que tinham salários astronômicos. Ainda pretende se livrar de De Jong, de um ou outro jogador, para ter uma folha salarial e mais saudável e conseguir viver financeiramente de maneira mais sustentável. O Barcelona, ele quase foi um clube que entrou num colapso financeiro, tamanho era um salário dos jogadores. Para vocês terem ideia, financeiramente o Barcelona, mesmo com o Messi querendo voltar, o Messi o maior jogador da história, o Barcelona, ele não teve condição de pagar o que era necessário ou apresentar as garantias necessárias para trazer o Messi de volta. Então, assim, o Messi que não precisava gastar um real para trazer de volta, eles não conseguiram. Não tenho minhas dúvidas se o Barcelona vai fazer nesse momento um investimento de 40, 50, 60 milhões. E, enquanto isso, paralelamente a isso, ao interesse do Barcelona, ao interesse dos outros clubes, o Vitor Roque vai ficando, bicho. Acho que, de alguma maneira, o Atlético está cada vez mais confortável nessa situação, né? Porque é o Vitor Roque que vai ficando, o Vitor Roque está jogando bem, o Vitor Roque está se valorizando e, principalmente, é o Vitor Roque que vem dando um retorno técnico. Então, o Atlético vem conseguindo usufruir talvez do seu principal jogador tecnicamente e não vem perdendo dinheiro nesse cenário, né? A gente sabe que o Vitor Roque é uma peça fundamental para o Atlético até o fim da temporada e, por enquanto, é o Vitor Roque que vai ficando até o fim da temporada. Ah, pode mudar isso de um dia para a noite? Chegou uma proposta de um time tal e leva o Vitor Roque? Sim, seria uma pena esportivamente para o Atlético. Questão de negócios, acho que a gente não precisa nem dizer, mas esportivamente seria uma pena. Mas, por enquanto, ele é nosso e vai levando. Se a gente tem o sonho da Libertadores, passa pelo Vitor Roque. Se a gente tem o sonho da Copa do Brasil, passa pelo Vitor Roque. E eu acho que dá para dizer que o moleque está feliz, né, mano? Eu acho que isso é muito importante, a gente bater na tecla. É um Vitor Roque que parece feliz, satisfeito no Atlético, entendendo o momento de carreira dele. Acho que isso é muito importante a gente pontuar também. e não adianta também a gente trazer um Vitor Roque, manter um Vitor Roque infeliz. Mas acho que é zero esse o caso. Vamos ficar ligados nas movimentações. Eu espero que a imprensa catalana comece a cavar o Vitor Roque em qualquer condição no Barcelona, como já fez em outros momentos, tendo notícia todo dia sobre o Vitor Roque. é uma imprensa que se baseia muito em especulação atlética. Precisa ter a mente fria e a torcida do Atlético entender que a gente tem um dos melhores atacantes jovens do mundo. É normal que os grandes clubes estejam interessados. Super normal.